Obrigada por esse alimento. Eu tô muito grata. Hoje eu tô com mais fome na minha vida inteira. Vocês vão comer? Não. Como fazer dieta, tá? É o vídeo? Não, é o vídeo. Mas nada que engorda não. Cara, o que mais me deixa impressionada é porque agora foi demais. Eu tava vendo coisas de stripper, né? A gente tava vendo coisas de stripper. Começou Havana. Carla e Camila. Bebo, bebo. Tá no Havana. Eu amo The Public porque ele toca as melhores músicas. Sabe qual é a melhor batata do mundo? É essa aqui, ó. Sabe qual é o melhor molho do mundo? É isso aqui. É a Valeu Nathalie. Só tá no peitinho aí. Isso é muito bom. Come. Come. Gente, o melhor é que escreve, sabe? Pra saber que é o meu bacon. Quer saber se é o meu bacon? Tá gostado aí? Tá gostoso aí? Tá gostoso aí? Tá? Tá gostoso? Vou beber. Tá gostoso? Não sei. Sabe a melhor sobremesa de qualquer lugar? É do público? É isso aqui. Gente, olha isso. Nutella e morango junto. Tudo bem, Nathalie? Você quer falar alguma coisa? Agora você fala. Estou estragando o meu public bus. Estou estragando o meu canal.